Bem-vindos ao Bodog Nerd! A gente fez uma retrospectiva dos 10 melhores filmes de 2018, então fica ligado aí! A gente resolveu fazer uma retrospectiva de filmes, games e séries que a gente mais gostou de 2018. Então não fiquem chateados se os favoritos de vocês não entrarem nessa lista. Pode ser que ou a gente não tenha assistido ou a gente tenha preferido esses aqui. Bom, então vamos lá para nosso ranking de melhores filmes de 2018, né? Em décimo lugar, a gente tem O Destino de Uma Nação. Esse é um filme excelente, assim, ele chegou a ser indicado ao Oscar de melhor filme. E assim, ele mostra toda a chegada do Churchill ao poder. Então vale muito a pena assistir esse filme. É, eu gostei de como ele mostrou tanto a chegada do Churchill ao poder como o dilema do Churchill como primeiro-ministro. Ou fechar um acordo com a Alemanha nazista, ou resistir, tirar as tropas de Dunkirk e preparar essas tropas para a guerra. Bom, em nono lugar, a gente tem A Forma da Água. Eu achei, assim, um drama muito comovente e uma obra bem diferente também, né? Inclusive foi ganhadora do Oscar de 2018 na categoria de melhor filme. E é uma obra bem singular do diretor Guilherme Del Toro. Então é imperdível. Em oitavo lugar, a gente escolheu o filme Hereditário. Esse é um filme estranhíssimo, com personagens bem impactantes, bem surpreendentes. E assim, o que eu gostei muito desse filme é que ele tem várias camadas de interpretação. Então tu pode viajar bastante, assim, ao longo desse filme. É, a Toni Collette, que é a atriz que faz a personagem principal aqui, ela tá sensacional. Então pra quem gosta de terror, especialmente terror psicológico, a gente recomenda demais esse filme aqui. Bom, em sétimo lugar, a gente tem The Ballot of Buster Scruggs, que mostra ali seis pequenas histórias, uma temática em comum, né? Que é a natureza humana. É, e assim, todo mundo tem que ver esse filme. Ainda mais quem curte Faroeste. E esse é um filme dos irmãos Coen. E ele foi lançado exclusivamente pelo Netflix. E em sexto lugar, a gente escolheu Mamma Mia, Lá Vamos Nós de Novo. Esse é um filme que me fez chorar em 2018. Então realmente, eu achei um musical bem profundo, bem envolvente. E eu fiquei bem emotivo assistindo. E a gente tem aqui cenários paradisíacos, assim como no primeiro filme, né? E pra quem gosta de musical, eu acho que esse filme aqui é imperdível, né? Em quinto lugar, a gente tem o filme Bohemian Rhapsody. Que é um filme excelente e conta a história da banda Queen. Teve muita gente que criticou esse filme, mas a gente, assim, ó, amou esse filme. Acho que toda a construção que foi feita, desde a maneira como as músicas foram apresentadas. E, assim, né? O Remy Malek realmente fez o Fred Mercury de uma maneira majestosa, assim. Eu achei bem impecável, né? A atuação dele. Então, assim, o filme realmente vale muito a pena assistir. E em quarto lugar, a gente colocou Pantera Negra. Que filmaço de super-herói. Então aqui, claro, conta a história do Pantera Negra. E, assim, foi, na minha opinião, disparado um dos melhores filmes desse ano. Eu acho que fotografia, enredo, trilhas sonoras sensacionais. E que herói que a gente viu retratado aqui, né? Eu acho que vai ser um dos personagens, por conta desse filme, que certamente vai marcar uma geração. Em terceiro lugar, a gente colocou aqui o Aquaman. Então, mais um filme de super-herói aqui na nossa lista, né? Então é um filme que marca o ressurgimento da DC, arrebentando de novo nos cinemas. E, assim, nos deixou com uma vontade louca de assistir muito mais coisas. E ler muito mais coisas desse super-herói que nem era o nosso favorito da DC. Então, realmente, a gente amou esse filme. Em segundo lugar, a gente escolheu Um Lugar Silencioso. Sem dúvidas, um dos filmes mais marcantes de 2018. E o que logo nos chamou a atenção foi a premissa extremamente interessante desse filme. É, os personagens têm que sobreviver sem emitir som nenhum. Então fica aquela tensão no cinema. E aqui a gente tem um momento marcante da carreira do Krasinski como ator, diretor e roteirista desse filme, né? Sem contar que a Emily Blunt, que por acaso é a esposa dele, tá com uma atuação sensacional aqui também. Bom, em primeiro lugar na nossa lista, a gente colocou Vingadores Guerra Infinita. Foi um ano de luxo aqui pros filmes de super-herói, né? Mas como superar Vingadores Guerra Infinita, né? Eu acho que, pra começar, a gente tem aqui como vilão o Thanos, né? Que é muito poderoso, mas eu acho que, acima de tudo, um personagem muito bem construído. A gente entende ele, né? Eu adoro quando tem personagem assim, né? Não, e sem contar, assim, ó, dezenas daqueles super-heróis favoritos de todo mundo da Marvel. Então, realmente, assim, ó, é um luxo ter tantos super-heróis juntos num filme só, dividindo a telona ali e acho que, assim, a maneira como eles foram distribuídos, né? No filme, como tudo foi contado. E, assim, sem dúvidas, esse filme tem um lugar de honra ali em todo o ranking de filmes de super-heróis. Ele realmente, assim, ó, marcou demais esse ano e tá merecidíssimo em primeiro lugar. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido essa nossa lista de filmes de 2018, né? Até porque eles seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!